Olá pessoal, bom dia, bom dia pessoal, vamos para mais uma feira livre aqui do 65 pessoal, Cidade Tiradente, ó, tô de frente do Terminal Velho, Terminal Velho pessoal do Cidade Tiradente, tá vendo? Aqui pessoal, na frente do Terminal Velho ali na frente, ó, é o posto, né, o pronto-socorro, né, do Glória, né, quem é que nunca veio aqui, não conhece aqui, né, bem conhecido, né pessoal, já vim muito aqui, trouxe minhas crianças aqui, né pessoal, e é isso aí pessoal, ó, e indo para cá pessoal, ó, aqui a Avenida dos Metalúrgicos, tá, direto aqui vai sair lá no Terminal Novo, né, Cidade Tiradente, lá no Extra ali, né, no Trevo ali, né pessoal, e bem aqui na frente também tem o Terminal, o Hospital Santa Marcelina, né, da Cidade Tiradente, que é o hospital onde eu fui socorrido, meus primeiros primeiros socorros, né, quando eu me acidentei, né, agradeço muito a Deus, o hospital que me socorreu, né, aqueles profissionais ali, muito obrigado, tá, não conheço, não tive o prazer de conhecer, mas que Deus abençoe a tua vida aí, você sirva, siga sempre assim, seja sempre assim, né, socorrendo as pessoas com dedicação e amor e carinho, a esses profissionais, ó, e é isso aí pessoal, voltamos aqui, né, ó, como eu acabei de falar, ó, isso aqui é a feira do 65, pessoal, ó, feira ali do 65, tá, ó, ela começa aqui, ó, vai lá em cima lá, tá, ó, ela termina lá em cima, tá vendo? É, eu quero mostrar algumas coisas pra vocês hoje, tá, divulgar algumas coisas pra vocês, tá, nesse dia de hoje, tá, hoje tá bastante, já tá sol, né, já tá quente o tempo, né, quero abraçar a cada um inscrito no meu canal, Erialdo Isidório, né, quero, neste momento, agradecer a cada um, né, por ser inscrito no meu canal, fazer parte aí da família Isidório, né, e convidar aquele, né, que não faz parte da família Isidório, fazer parte aí comigo aí, da família Isidório, né, tô faltando um inscrito para 700 inscritos, né, pessoal, e tô faltando 301 inscritos para mil, para que eu possa fazer, pessoal, a monetização no meu canal, pessoal, é isso aí, tá, peço a cada um que me ajude aí, tá, se inscreve aí no canal, tá, se inscreve aí, pessoal, me dá essa força aí, tá bom, não tenho colocado muito vídeo aí, não, no meu canal, porque eu ando meio doente, tá, já tem uma semana aí que eu tô meio doente, tá, ando com gripe, tá, pessoal, febre e desenteria, tá, pessoal, tô com muita desenteria, tá, problema renal, renal não, perdão, problema, né, pessoal, é intestinal, né, intestino, né, não ando muito bem com o meu intestino, né, tá, pessoal, e é isso aí, pessoal, quero abraçar a cada um nesse dia de hoje, tá, vamos pro vídeo, tá, quero, neste momento, convidar vocês para assistir o vídeo comigo nesse dia de hoje, tá, é isso aí, deixando o seu like aí, tá, compartilhando esse vídeo, tá bom, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso, nossa filmagem hoje, tá, lembrando que este, pessoal, é o segundo vídeo que eu faço nessa feira, tá, feirinha legal, feirinha gostosa, tá, feirinha bastante em conta, tá, no dia de hoje, encontrei bastante preço barato aqui, né, e logo no começo aqui da feira, você tá vendo aqui, pessoal, é caldo de cana, né, caldo de cana pastel, né, nesse dia de hoje, tá bom, pessoal, vamos passar o nosso amigo aqui da barraca de cana, de cana pastel, né, dia de hoje, tá, pessoal, cachorro brigando com o outro ali, feirinha bastante calma, bom dia, bom dia, tudo bem, feirinha bastante calma, pessoal, e aqui, ó, logo no comecinho da feira aqui, nós já encontramos aqui, ó, os nossos amigos aqui, o Bruno, pescado de Isabela, pessoal, a sardinha dele aqui, ó, já sem barriga, sem cabeça, tá 20 reais, pessoal, isso, tá 20 reais, ó, 12 reais a cavalina dele aqui, ó, a pescada dele tá 12, tá 18, tá, pessoal, e aí, Bruno, tudo bem? Como tá o senhor? Filmo, graças a Deus. Filmo na rocha, tudo bem? Bem, graças a Deus. Graças a Deus. Não tô muito bem de saúde, não, rapaz, mas tamo indo aí, tamo me levando na vida aí. Quem que tá, né? Quem que tá? Quem que tá bem, né? É, eu ando meio, problema de vida. 100% ninguém anda, né? É, entendeu? É, eu não fui, eu não fui domingo lá no carrozinho, era pra mim ter ido, não fui, eu ando gripado, bastante gripado, da noite tá dando, dando febre, entendeu? Ah, entendi. Eu tô com uns 5 dias já, mas também 5 dias tá dando, né, tá forte, entendeu? Tô meio gripado ainda, tô com problema de desentiria também, entendeu? É, não tá fácil, né? Ah, não, não tá fácil. Mas vamos levando, né? Vamos levando, e eu creio que a benção vai ser grana lá na frente, Bruno, mas não tá fácil, não. Bruno, não, uma coisa a gente perguntar, você é paulista? Sou paulista. Você é paulista? Sim. Paulista ou paulistano? Não, paulista mesmo, paulista e paulistano. É, você é da capital? Nação da capital mesmo? Capital. Capital, né? E aí, o que você diz aí do nosso São Paulo aí, como estão as coisas aqui? No nosso São Paulo. Tá parado aqui o negócio aí. Tá parado, né, Bruno? Do que era antes, né? Aham. O que agora mudou muito, né? Mudou muito, né? Tá bem rica, gente. E esse mês de agosto eu percebi que as coisas dão uma caída, viu, Bruno? Olha a feira. É, vazia, né? Ninguém vem da feira? Vazia, pessoal, ó. A feira tá vazia, ó. Vazia, ó. Bora, 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 pessoal. 11h10. 11h10, né? Tá quanto será? Tá à vontade. 11h10, né? Quer ver como é que tá, né? É. Ah, caiu, né? Caiu. Eu não sei se é só a feira, não sei se é geral. Não, é tudo, Bruno. Ó, o mercado, pra ser sincero, o mercado, ele tá funcionando, ele tá tendo um giro, sabe por quê? Por causa dos VR. Alimentação. É verdade, né? É os VR, Bruno, entendeu? Aí, o que que as pessoas tão fazendo? Aqueles que trabalham em cima que pegam VR, eles vão pro supermercado, ali ele já compra tudo ali. Ele compra a fruta, a verdura, os legumes e o peixe e a mistura, entendeu? É, aí, isso, e já passa tudo. É o surubim? Isso, isso mesmo. Quanto é o surubim? Tá 29. Esse aqui, ó. É o pintado, né? É o pintado, né? Aqui fala pintado, mas no norte é surubim. É surubim, no norte é surubim, é. Só mudou o nome. A minha noite, o surubim é diferente. Mas é porque esse aqui é de criação, né? É cativeiro, né? É cativeiro. Lá é um rajado diferente, esse é um rajado. É o chamado surubim, lá no nordeste. Aqui só tem de criação, né? É. Falou, meu jovem. Obrigado, mano. Ô, Brunão. Valeu. Vai com Deus. Um abraço, Bruno. Os abençoe, viu? Meu Deus. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o Bruno, tá, pessoal? Nosso amigo Bruno. Olha o charel dele aqui, pessoal. Tá 12 reais, mano. O charel. Tá? Ó, a curvina dele aqui, pessoal. Tá 15 e 80, tá, pessoal? 15 e 80, tá? O charel dele tá... Ó, mano, vamos voltar lá no domingo. Qualquer que é, hein? Lá no... Ali do bombeiro ali. Do bombeiro? É. Aquela feira de domingo do bombeiro lá. Nascer do sol é sorte, né? Nascer do sol. Nascer do sol. É. Eu vou lá domingo. Era pra mim ter voltado lá, pai. Eu esqueci, sabe? Volta lá. É. Acredita que tem feira que eu fui uma vez só e não voltei mais. Aham. Entendeu? Porque como eu tô conhecendo várias feiras, aí tá assim, ó. Tem muita feira. Muita feira. Entendeu? Muita feira, entendeu, Bruno? Mas eu vou voltar lá sim. Aquela feira é muito boa. Os pessoal ali são muito legais. Se você passar alguma feira onde tiver peixe, dá um toque que a gente tá querendo umas feirinhas na semana lá também. Dô sim. Dô um toque sim. Assim você vai com a feira e não tem peixe? Não tem peixe. Tá. Eu dou um toque sim. Eu dou um toque sim. Tá bom, Bruno? É. Tem isso. Eu vou vendo e vou te falando. Falou, Bruno. Que um abraço, hein? Deus abençoe, viu, Bruno? É isso aí, pessoal. A tilhaca dele aqui, ó. Tá vinte e dois reais, ó. Uma curva na vida aqui, ó. Tá dez e oitenta, pessoal. A curva na vida aqui, ó. Olha, ó. Pesca da quinze reais, ó. Olha, pessoal. Show de bola. Fechando ele aqui, ó. Fresquinho na hora, tá? E aí, meu querido? Você tá bem? Tudo bom, irmão? Fim? Tá vendo, ó. As calcinhas dele aqui, ó. De criança, tá, ó. Calcinha feminina. Bom dia, meu amigo. Bom dia, homem. Tudo bem, rapaz? Eu prometi pro senhor aqui, eu fiz, ó. Ô, rapaz, eu não fui lá no carrãozinho, ó. Tive um problema de saúde aí. Olha, rapaz, olha, ó. O homem é fora de sério, hein? Tá vendo? Show de bola, olha. Gostei, hein? Rapaz, eu tive um problema de saúde aí. Não sei. Ainda tô bem, bem assim, ó. Ainda. Gripe, febre, dor de barriga. Rapaz, vou te falar, só Jesus Natal, já. Entendeu? Quanto que é? Fico na paz. Olha aí, pessoal, um presente pro meu Deus. É um presente, é. Obrigado. Promessa é dívida. Deus te abençoe, viu? Grandemente. Passa o teu contato de novo aí pro pessoal aí, ó. 974-692347. Chamar o? Gilberto. Gilberto, ó, pessoal. O Gilberto trabalha aqui. Calcinha de criança, adolescente, juvenil. Olha aí, pessoal, ó. Trabalha com todo tipo de calcinha, né? Calcinha de senhora, calcinha de... Olha, pessoal. Criança PMG e GG, calcinha da vovó. Calcinha da vovó, pessoal. Show de bola, pessoal. No dia de hoje. Olha, mas você tá achando... Se você quiser comprar pra sua namorada, pode comprar. Ele? É. Ou quiser comprar pra ele mesmo, sabe? Não tem problema, mano. Olha aí, ó. Você vai querer? É louco. Você vai querer? Não, você que tá falando tanto que sabe. Olha, pessoal, ele trabalha com sutiã também, tá, pessoal? Tem vários números também, né? O sutiã. O sutiã tem vários tamanhos. Vários tamanhos, né? Vários tamanhos. Eu tenho um de microfibra, eu tenho um de cotton, sustentação, tenho um de laica, sutiã de criança. Olha, pessoal, tem vários números, tá bom? Vários, tá, pessoal? Show de bola, né? Sutiã de amamentação, pano de prato hoje, preço bom, 3 é 10. Olha, pessoal, pano de prato dele aqui, ó. Pano de prato, pé de galinha, marca pé de galinha. Coisa boa, hein? Show de bola, né? Pé de galinha, pessoal. Pano de prato, pé de galinha. Olha, ó. 3 por 10. Tá? Olha, pessoal, ó. E também tem pacote de cueca aqui, pessoal, ó. Com 3 cueca, ó. Show de bola, né, ó. Os pacotinhos aqui, ó. 20 reais. Tá? Show de bola, né, pessoal? Aqui tá os preços aqui, ó. Vou deixar um pouquinho focado aqui pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Cada uma, MP, 15 reais. 20 reais cada uma, G, 25, GG e S3G, tá, ó. Essas aqui, ó. Show de bola, né? Só procurar o seu Gilberto. Show de bola, pessoal. E aí ele confecciona, pessoal, aqui, ó. Ó, toalhinha, pessoal. Tá vendo, ó. Do jeito que você quiser, pessoal. Ele fez uma pra mim aqui, ó. Missionário Irialdo, tá? Ele bordou pra mim, ó. Ele borda aqui, ó. Do jeito que você quiser, ó. Tá vendo, ó. Show de bola, tá, ó. Olha, ó. Você vem aqui, procura ele aqui. Ele tá toda quarta-feira aqui, na rua aqui, ó. Da... Do 65. Rua Leandro, né? Olha, pessoal. Rua Leandro aqui. Tá do 65, tá? Amanhã você tá onde? Amanhã eu não... Amanhã eu não... Amanhã é... Terminal Sapopemba. Terminal Sapopemba. Só que amanhã eu não vou lá trabalhar, porque tenho serviço pra fazer. Amanhã... Quinta, Terminal Sapopemba. Sábado, Jardim Santo André. Domingo, Carrãozinho. Quinta... Jardim Santo André? Não. Quinta, Terminal Sapopemba. Terminal Sapopemba. Sábado, Jardim Santo André. Aonde que é o Jardim Santo André você vai? Ali fica na rua Miguel Ferreira Mello. Travessa Miguel Ferreira Mello. Fica próximo ao Mercado da Praça. Tá. Vou procurar direitinho que eu dou um pulo lá. Aí a do Sapopemba é próximo ao Terminal. Próximo Terminal. Ali chama a feira do Mascaranha. Do Mascaranha, né? Você acredita que eu estudei aqui naquela escola Mascaranha de Moraes? Eu morei ali num buracão na Fazenda Junta. Eu morei três anos ali. Aí foi o pior lugar da minha vida no mundo que eu morei foi ali. Isso em 97. Eu morei ali. O pior lugar. E eu moro aqui 23 anos na Vila Holanda 2. Estudado Tiradentes. E eu amo morar aqui. E o pessoal tem um preconceito pra esse lado de casa tão grande. Não, aqui é o pessoal tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Tem que parar com isso que... Aqui eu vou fazer... Eu faço 12 anos nessa feira que não tem o que reclamar não. Olha, ó. Não tem o que reclamar. O povão é aquela coisa. Agora tem lugar que o pessoal é mentido, é rico, não tem nada. Vai ver que não tem nada. Não tem nada. Balança a cumbuca e não sai nada. Sai nada. Não sai dívida. O povão é barriga cheia. É. Aqui é. Barriga cheia e aqui não tem miséria não. Não. Entendeu? Não tem miséria de jeito nenhum não. Aqui não. Eu não tenho o que falar não. Não. Aqui é uma bênção. Aqui é uma bênção. Eu tenho vários clientes. Católicos. Igreja Batista. Universal. Tem da Assembleia. Tem o pessoal do Candomblé. Da Umbano. O pessoal aqui. Todo mundo é excelente. Todo mundo é excelente, né? Todo mundo. Todo mundo. E a gente não pode falar nada que a gente depende deles. O bom de cada dia vem deles. Tá vendo? Outros. Olha aí, pessoal. Vamos mudar esse. Só o que agradecer. Só o que agradecer, né? Só o que agradecer. Olha, pessoal. Vamos mudar esse preceito aí, tá? Da cidade Tiradente aqui, tá? Que é uma cidade aqui, um lugar ótimo. Pessoal, eu moro há 23 anos aqui, tá, pessoal? Muito bom. Criei meus seis filhos aqui, tá? Criei. Sou o avô. Sou pai. E sou brasileiro. E digno. Não entendo. Tá bom, Sr. Gilberto? Passa mais uma vez o contato aí, Sr. Gilberto. É... 97469-2347, Gilberto. Falou, Sr. Gilberto. Aquele abraço. Deus abençoe o senhor. E muito obrigado, viu, pelo presente aqui, tá? Sim, promessa. Liga com Deus, tá? Ele me deu... Abre pra mim de novo aí, Sr. Gilberto. Por favor, Sr. Gilberto. Pra eu mostrar pro pessoal aqui. Meu amigo aqui falou que era missionário. Fiz uma toalhinha pra ele, ó. Olha aí, pessoal. Tá vendo? Missionário Erialdo. Deus abençoe a tua vida, Gilberto. Amém. Aquele abraço, tá? O senhor tem canal no YouTube, não? Não tenho. Tem não, né? Instagram, nada não, né? Não, por enquanto não. Não, né? É isso aí, pessoal. Vamos pra frente, vamos ver o que eu vou fazer. É, vamos ver, né? Certo. Deus abençoe a tua vida mais uma vez. Muito obrigado, tá? Aquele abraço, Gilberto. Amém. Boa sorte aí. Tudo de bom. Que Deus te abençoe, tá? Nas tuas vendas aí, tá? Só vitória. Só vitória, em nome de Jesus. É isso aí, pessoal. Vamos andar, viu? Pessoal, hoje aqui a feira, ela tá um pouco meio vazia de barraca aqui nesse. Logo no começo aqui, ó. Tá um pouco vazia aqui, ó. Tá vendo, ó? É, pessoal, ó. Já encontramos aqui, pessoal, coenta aqui, ó, a dois reais, ó. Olha o tamanho desses coentos, ó. A dois reais, pessoal. Show de bola, viu, pessoal? Tá em conta, tá? Vem pra feira do 65, tá? Rua Leandro, pessoal, que aqui você vai sair de chacolas cheias, tá? E bolso cheio, porque você não vai gastar muito, não. Né não, meu amigo? R$10 você enche a sacola. R$10 você enche a sacola, viu? R$10 você enche a sacola, tá? Meu amigo já tá almoçando. Eu almoçei duas vezes, viu? Olha aí, ó. O nosso amigo já tá almoçando aí, ó. Um macarrãozinho com... Uma pimentinha. Olha aí, ó. Pra comer pimenta tem que ser do Nordeste, né? Muito boa. Você é da onde, Nordeste? Sou da Bahia. Caetuté, Bahia. Caetuté, pessoal. Um abraço aí pra cá. Dá um amigo de Caetuté aí, ó. Do nosso amigo aqui. Ferante. Ferante. Arivaldo. 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 Olha, ó. De Caetuté, um abraço aí pra todo mundo aí, ó. Barraca top. Olha aí, ó. Baratinho aqui na minha barraca. Tudo baratinho aqui na barraca dele, pessoal. Ele tá aqui logo no começo da feira aqui, ó. Show de bola, viu, pessoal? Da Tiradentes, 65, Rua Leandro. Arivaldo, Deus abençoe, viu? Aquele abraço, bom apetite aí. Tudo de boa na tua vida, viu, meu querido? Deus abençoe. Vou andar um pouquinho aí, tá? Obrigado, viu? Olha aí, pessoal. R$6,00, pessoal. Ó. Como que falou dele aqui, pessoal, ó. Aí tá R$9,00 aí afora. R$9,00, R$8,00. Aqui tá R$6,00. Você vai pagar R$6,00, pessoal. Nesse dia de hoje aqui. Ó, o nosso amigo ali tá repousando ali embaixo ali. E aí, meu amigo? Você tá bem, homem? Achou! Ele tá se escondendo, ó. Ele tá se escondendo, né, ó. É, ele tá se escondendo ali, ó. Ele tá no alto contato ali, ó. E aí, o senhor tá bem? Melhor agora que eu te vivo. Aí sim. Dá licença, viu? Eu vou entrar aqui na sua loja. Eu tô vendendo online agora. Tá vendendo online, né? Aí sim. Desculpa aí, tá se tu incomodando. Tem problema não. Tem não, né? Não. Tá, Deus abençoe. Você tem telefone pra contato, pessoal? Entra em contato pelo... O WhatsApp é 11 9 8808 6402. Procurar? O Ney. O Ney, né? Isso. Ultimarcas Ney. Olha aí, pessoal. Isso é o WhatsApp dele, tá? Procure aí o WhatsApp dele, tá, pessoal? Faz qualquer negócio. Pix. Pix. Cartão. QR Code. Cheque. Cheque. Olha aí, pessoal. Até cheque, hein? Quem falou aí que cheque já não é mais visto na praça aí, ó. Nossa amiga dele aqui aceita cheque. Falou, meu querido. Aquele abraço. Boas vendas aí, tá? Tamo junto. Prazer te rever de novo, viu? É nóis. Deus te abençoe, meu querido. Amém. Eu vou aqui na banca aqui do... Do Adão e Eva. Do Adão e Eva aqui, ó. Tá. Fica com Deus, meu querido. Aquele abraço. Olha, meu querido. Meu querido, ó. Seu Adão já tá aqui, ó. Ah, eu vi, vi lá. Tudo bem? Você viu lá? E o senhor tá bem? Eu tô bom. Tá bom, né? Graças a Deus. Só fala o teu nome de novo. É? O teu nome de novo. Meu nome é Francisco. É seu Francisco, né? É. Olha. Eu pedi pra ele ali, ó. Cadê? Lá vem ela. Dona... Dona Sebastiana. Olha, pessoal. O casal ilustre, né? Aqui na... Deus abençoe. Desculpa aí. Deu a volta, olha, pessoal. Dona Sebastiana e seu Francisco, pessoal. Nesse dia de hoje, ó. Casal ilustre que trabalha na feira, pessoal, ó. Eles trabalham com esses produtos aqui, pessoal, ó. Show de bola. Tá vendo, ó. Olha, pessoal. Ele tem louro aqui, ó. Tem barbosa, tá, pessoal? Show de bola, viu? O que que é isso aqui, ó? É aí no rosto, né? Vamos lá ver o que ali. Aí é... Caiqueijo. Caiqueijo. Caiqueijo? Caiqueijo. Caiqueijo, pessoal, ó. Olha, pessoal. As batatas bonitas dele aqui, ó. Show de bola. Foia de louro. Foia de louro. Tamarina, pessoal, olha. Show de bola, pessoal, ó. Isso aqui é o tal do cará, né? Cará, né? É o cará, né? Olha, pessoal, o cará, né? Ó, pessoal, ele tem coco seco também, pessoal. Tá surtidinha a barraca dele de tudo, ó. Pimenta aqui, ó. Tem uns três, quatro tipos de pimenta aqui, ó. Olha, ó. Tem uns quatro tipos de pimenta aqui, pessoal, ó. Se procurar, você vai achar aqui, ó. Pimenta pra todo tipo aqui, ó. Na barraca deles aqui, ó. Olha, ó. Show de bola, né? Tava onde? A rata dos nossos amigos aqui, ó. Meu dinheiro tá voando aí então, não, né? Criou perna, né? Ah, não. Em vez de criar asa, criou, foi perna. Andou pra lá, né? Já pensou? Tá vendo? Já pensou nós passando na televisão, né? A senhora viu lá? Viu. Viu? Olha. Dá um abraço aí pra alguma conhecida senhora. Que ela vai receber também esse abraço. É? Dona Francisca. Um abraço pra toda a minha família que eu amo. Toda a minha família. Um abraço pra eles. Eles são da onde eles? São daqui. Tem filha. Tem em Rondônia. Que Jesus abençoe meus filhos aí em Rondônia. Minha filha. Olha. E meu enxerro e meus netos. E eu creio que essa filmagem vai chegar lá, viu? Aí eles vão ver. É Dona Sebastiana, né? Dona Sebastiana. Dona Sebastiana. Aqui da feira do 65, da rua Leandro. Cidade Tiradente. É isso? Isso. Olha aí, pessoal. Tá ela aqui, ó. Aqui tá a sua esposa aqui, ó. Na sua tradição de cigarro de paia, né? Parece? Cigarrinho de paia. O pai dela não vai ser meu pai fumando. Olha aí. Tá fumando ali, ó. Cigarrinho de paia, ó. E ali tá ali os dois filhos dele ali, ó. Cigarrinho de paia. 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 aqui na feira, viu? Nesse dia de hoje. Seu Francisco e Dona Sebastiana, tá, pessoal? Ó, pessoal, essa barraca aqui, ó. Nossos amigos aqui, ó. Show de bola, né? O tamanho dessa barraca deles aqui, ó. Barraca grande, né, pessoal? Olha, ó. Barraca deles aqui é grande, pessoal. Tem de tudo aqui, ó. Tudo pra sua cozinha aqui, ó. Cozinha, banheiro, tem de tudo aqui, ó. Se possa encontrar hoje aqui, precisar, ó, você vai encontrar aqui na barraca deles aqui, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal. Aqui nós estamos entrando na feira com força agora, tá? É isso aí, ó. Feira livre aqui da Rua Leandro, tá, pessoal? Opa! Rua Leandro dia de quarta-feira, viu, pessoal? Nesse dia de hoje, tá? E aqui estamos aproximando aqui do nosso vizinho aqui, ó. E amigo aqui, ó, José, pessoal. Meu vizinho, do meu amigo José, nesse dia de hoje, tá? Deus abençoe a vida dele, nesse dia de hoje. Ô, meu querido, você tá bem? Filho da rocha? Bom dia. Bom dia, bom dia. Ô, José, você é da Bahia? Pernambuco. Que lugar é Pernambuco? Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão? Aí, pessoal, ele é de Vitória de Santo Antão, ó. Pernambuco? Vinte anos. Vinte anos? Tô com vinte e nove. Vinte e nove. Agora, menina, uma coisa. Você faz plano um dia e voltar pra lá, não? Não, né? Você já falou isso, né? Já falou isso. Quer não, né? Sua mãe tá lá ou tá aqui? Tá lá. E seu pai? Meu pai morreu. Faleceu, né? Ah, meu pai também faleceu, meu pai. Tem dois anos, meu pai faleceu. Eu fui criado só com a minha mãe. Só com a sua irmã, né? Só com a minha mãe. Só com a sua mãe, né? Ah, então seu pai faleceu mais cedo, né? Não, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha nove anos. Ah, então tá certo, senhor. E a mamãe não quer vir pra cá, não? Não quer nada. Costuma lá, esquece, não quer nem... Você manda quantos a noite? Ela tem uns 80 anos. É mesmo? Meu pai faleceu com 80 anos. 80 anos ele faleceu mesmo. Meu pai faleceu com 77. Foi, né? Olha. A minha mãe quer vir, não? Não, né? Nem passei. Não, passei ela, passei. Passei ela, passei. Mas morar, não? É, acostumou, né? Não tem quem faça, não. Não tem quem faça, não. É muito frio. É. Eu tô sofrendo muito desse frio. Eu gosto do frio. Ah, eu tô sofrendo muito. Diz aí, pode. É bom demais, irmão. Tô rezando, orando a Deus aí, orando a Deus aí pra que... Melhor, passe o tempo logo. Passe logo esse tempo aí e me abençoe e me leve pra lá. Quer ir embora? Eu quero, Zé. Eu não. Eu quero, Zé. Eu não esqueço da minha terrinha, não. A minha esqueci faz tempo. Eu não esqueço, não. A minha só lembra quando fala. Vai, rapaz. Vai, muito bom. Não gosto, não. Vitória de São Tantão. É. Da Pitú. Da Pitú, né? Você vem quanto tempo de lá? Saiu lá quanto tempo? 2001. 2001, né? Aí eu saio lá em 94 que eu saí. 94. Tem mais velho que eu acho. É, acho que 29 anos parece que eu sou. Entendeu? É isso aí, Zé. Que Deus abençoe a tua vida, viu? Tudo bom. Boas vendas aí. Sucesso. Tá bom. Até a próxima. Tá bem, tá bom. Aquele abraço, viu? Fica com Deus, tá? Tchau. Esse menino aí é seu jeito, né? Não, ele trabalha comigo. Trabalha com você só, né? Eu achei que era parente seu. Não, é nada, não. Não, né? Ah, só trabalha, né? Ah, tá certo. Zé, falou aquele abraço, viu? Ah, tá certo. Ele mora lá na vila, né? Olha, pessoal, o próprio tempero dele aqui, pessoal, dois reais, ó. Tem de dois, tem de três, ó. Show de bola, viu? Olha, ó. Tem de dois, tem de três aqui, ó. Variado aqui, ó. Tá vendo? Show de bola, pessoal. Ele é cobertinho aqui, ó, pessoal. O temperinho dele aqui, ó. Show de bola, ó. Né, ó. Dizem aquele abraço. Deus te abençoe, viu? Fica com Deus, tá? Tudo de bom, viu, Zé? Vou andar aí, viu? É isso aí, pessoal. Vamos andar aí, tá? No dia de hoje, tá? O cheiro do carnal, sabe assim? Tá tirando aqui onde que é. Vamos andar aí, ó. No dia de hoje, pessoal. Tudo bom, meu querido? Bom dia. É isso aí, pessoal. Tudo bom? É isso aí, pessoal. Vamos estar mais um filho ali, né? Aqui da rua. Leando, pessoal. Olha, pessoal. Aqui temos um restaurante aqui. Tudo bem, meu querido? Bom filme? Olha, pessoal. Temos um restaurante aqui, tá vendo? No plena-feira aqui, tem um restaurante. Carne assada aqui, ó. A Mamitec aqui, pessoal. Olha, o bolso e janta, tá R$ 9,99, tá? A Mamitec aqui, ó. Show de bola. Esse preço... Esse preço eu nunca vi, viu? R$ 9,99. Mamitec. Já comeu, hein? Já. É boa? Boa, boa. Boa. É bom e barato, né? Olha, pessoal. Show de bola, viu? E o cheiro tá bom, hein? O cheiro tá bom, viu? O cheiro tá agradável. Olha lá, Levan. Quilo abraço, Levan. Valeu, hein? Tudo bom, meu querido? Opa. Opa. É isso aí, pessoal. Vamos andar, vamos andar. Vamos mostrar mais algumas coisinhas aqui. A filha ali, aqui, de quarta-feira da rua Leandre, pessoal. Olha que maçã bonita, viu, pessoal? Maçã bonita, show de bola. Show de bola, hein? Seis maçãs por R$ 5,00, pessoal. Tá show de bola a maçã dele, ó. Bonita, pessoal. É, ó, o mamãozinho dele aqui, ó. Tá bonitinho, pessoal, ó. R$ 4,00, tá, ó. Oito maçã por cinco aqui, ó. Que é outra maçã já. Na mesma banca, pessoal, é. Na mesma banca, viu? Olha, pessoal, ó. Duas caixas de rinho e morango. Nosso amigo aqui, ó. Você vai pagar, pessoal, ó. R$ 10,00, duas caixas, tá? De moranguinho. E... Tudo bem, meu querido? Tudo bem, ó. Filme na roça? Bom dia, gente, ó. É, isso aí. A beira madureira, que é coisa boa. Você tá bem animadão, hein? Coisa boa pra esse bão, hein? Você tá bem animadão, viu? Olha, ó. O caju dele aqui, pessoal, ó. Caju dele aqui do norte, ó. Três caju, você vai pagar R$ 6,00. Três caju, pessoal. Tá bonito o caju dele aqui, ó. Show de bola, tá? A carambola dele aqui, pessoal, tá R$ 2,00. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Você tá bem? Graças a Deus. Aí sim. Dá um alô pro pessoal do YouTube aí, nossos amigos do YouTube aí. Alô, YouTube, ó. É nóis. Aí sim. Deus te abençoe, viu? Boas vendas aí. Sucesso aí, tá? Olha, pessoal. A maçã dele aqui, gala, pessoal, ó. Dez maçã, pessoal. Você vai pagar R$ 5,00, ó. Na maçã dele aqui, ó. Dez maçã, R$ 5,00. Maçã bonita, viu, pessoal? Dez maçã, R$ 5,00 hoje, ó. Hoje, viu, pessoal? Show de bola, viu? A uva dele aqui, pessoal, tá R$ 6,00 o quilo da uva, ó. Show de bola, viu, pessoal? A uva dele aqui, ó. Bonita. Tá a goiaba, pessoal, ó. Goiaba dele aqui, ó. Você vai pagar o quilo da goiaba R$ 6,00 o quilo da goiaba, viu, pessoal? É, pessoal. Tá show de bola a banca do nosso amigo aqui, ó. Essa manga, pessoal, ela é muito gostosa, viu? Essa manga aqui é daquelas que quanto mais você chupa, pessoal, ó, mais dá vontade de chupar. Essa aqui, ó. Show de bola, pessoal. Eu gosto muito dela, viu? Olha, ó. Quatro mangas, você vai pagar R$ 6,00, pessoal. É. Show de bola. Mel. Manga mel, pessoal. Nesse dia de hoje, tá? E aqui tem cinco mangas por R$ 10,00, ó. Essa aqui é a manga palma, hein, tá, pessoal, ó. A manga palma, você vai pagar cinco mangas por R$ 10,00, tá? Show de bola, pessoal. A barraça do nosso amigo aqui. E a... Nesse dia de hoje, ó. O melão dele aqui, pessoal, você vai pagar R$ 6,00, tá? O melão dele aqui, ó. Melão de Moçaró, pessoal. Show de bola, né, pessoal? E é isso aí, pessoal. Vamos andar nesse dia de hoje e divulgar aí os produtos. Tudo bom, meu querido? Vamos. Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Vamos andar, vamos andar. Vamos divulgar nesse dia de hoje aqui, tá? Os produtos dos nossos amigos aqui. Tudo bom, meu querido? Você tá bem? Filme na rocha? Tudo bem. Vai, pessoal. O pacotinho aqui do nosso amigo aqui, ó. Tá R$ 3,00, pessoal, ó. R$ 3,00, tá? O pacotinho aqui já descascadinho, tá? R$ 2,00 por 5,00, aí, ó. R$ 2,00 por 5,00, tá, pessoal? Olha a mandioca ali como ela tá bonita. Tá show de bola, não tá, ó? R$ 5,00 o quilo, tá, pessoal? Desce daí aqui, ó. Show de bola, né? Grande a mandioca dele aqui, ó. Show de bola. Falou, meu amigo. Obrigado, hein? Valeu, meu querido. É, pessoal. É, tia, filha ali, vem aqui da rua Leandro. Feira de quarta-feira, tá, pessoal? É. Feira de quarta-feira, mês de dia de hoje, tá, pessoal? Ainda tá cedo ainda, pessoal. As pessoas ainda estão... Olha, pessoal. A Goiaba, Ana Bonita, aqui, ó. Graúda do nosso amigo aqui, ó. R$ 6,00 o quilo, ó. A Goiaba, R$ 6,00, tá? Show de bola, viu? Olha, pessoal. A polpa aqui no Maracujá, pessoal. A polpa. Você vai pagar R$ 7,00 na polpa, tá? No potinho aqui, ó. Show de bola. R$ 7,00, pessoal. Você vai pagar aqui, ó. Nessa bandejinha aqui, ó. De abacatinho, pessoal. Show de bola, ó. É, pessoal. O dia de hoje, tá? Vamos andar, pessoal. Vamos circular aí, tá? Olha, ó. Abacaxi bonito, né? Abacaxi bonito. Então, toma onde esse abacaxi? R$ 10,00, pessoal. Show de bola, né? Abacaxi bonito, tá? Os perantes já estão almoçando, né, pessoal? Porque eles acordam cedo, levantam cedo, tá? Tudo bom, meu querido? Eles acordam cedo, pessoal. Quatro horas da manhã. É, pra passar na Globo? É, é Globo. Então não me grava, não. É Globo. Então se for pra Record. É. É. É Globo, vai pra Globo. É. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Pra Globo. Olha, pessoal, ó. Show de bola, viu? A feira hoje, ó. Essa feira aqui, pessoal, não é tão pequenininha, não, viu? É uma feira grande, viu, pessoal? É. Feira grande, ó, pessoal. Dois reais a manga aqui, ó. Tá, ó. Dois reais, ó. Três mangas por seis reais, tá? Isso. Três mangas por seis. Tudo bom, meu querido? Tudo bom? Parece que não tá não, né, hein? É, pessoal. Quatro reais o pedaço aqui da melancia do nosso amigo aqui, ó. Na barraca dele aqui, ó. Show de bola, né? Bonita, né? Olha, ó. Quatro reais o pedaço, ó. Bonita. Olha, ó. Isso tá derretendo já, ó. É, meu povo, ó. Você vê muito aqui é laranja e mexerica, pessoal. Tem com força, tá, ó. O mexerica do nosso amigo aqui, ó. Tá cinco reais a dúzia, ó. Cinco reais a dúzia da mexerica, tá? Nesse dia de hoje. De cinco reais a dúzia da laranja, tá, pessoal? Ó, laranja-peira, tá? Cinco reais, tá? E aqui, pessoal, ó. Começa as bananas, tá? É, aqui começa as bananas, tá? A banana prata, ela tá variando, pessoal, de cinco reais, ó. Ela varia de cinco reais e vai até... Dez reais, tá? É, de cinco a dez reais, tá? Dez reais, tá? Ela varia esse preço aí, tá? E a naniga, pessoal, ela tá de dez reais, ó. Aí cai pra oito reais, ó. Cai pra oito, cai pra seis reais. Aí ela vem, 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 ó. Cinco reais, aí, ó, velho. Cinco reais, pessoal, aqui, ó. Isso, ó. Ela cai pra cinco reais, tá? A banana aniga. Ela varia de dez a cinco reais, tá, pessoal? E é isso aí, pessoal. As bananas aqui tá bastante em conta, viu? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Esse lado aqui é só banana, viu? Isso, só banana, viu? Só banana, só banana. Olha, ó. Com a laranja, a boa melancia. O tamanho dessa banana aqui, pessoal, ó. Oito reais a dúzia, tá? A banana da nossa amiga aqui. Tudo bem, minha amiga? Tudo bem? Tudo bem? Olha, pessoal, ó. Bacinha aqui, ó. É a bacia, né? Que é três reais, né? É a bacia que é três, né, senhora? É, a bacia é três. Olha, pessoal, três reais a bacia aqui, ó. Da nossa amiga aqui, ó. Tá, ó. Show de bola, bonita. A bacia dela aqui, ó. Tá? Nesse dia de hoje. Olha, pessoal, vamos finalizar a Fio Mais. Que nós estamos indo para o finalzinho da feira já. Tudo bem, meu querido? Beleza. Fio na rocha aí? Tranquilo. Aí sim. Olha, pessoal. Banana aqui tem com força, viu? É, tem banana aqui pra dar e vender e distribuir aí, ó. Olha, ó. Tudo isso aqui é banana, viu, pessoal? Nesse dia de hoje. Ó, banana bastante, viu? Não sei se vocês percebem aí que eu não tô muito bem. Tô falando muito bem. Tá, pessoal? Tô com a barriga meia ruim. Já tem uns três, quatro dias. Tô muito legal, pessoal. Saúde não tá muito boa. Tudo bem, amigo? Tudo bem, homem? Firme na rocha aí? Firme. Firmeza. Olha aí, pessoal, a banana maçã. E o rei da banana. É, o rei da banana, olha. Chega no rei da banana, né, pessoal? Olha, pessoal. 10 reais essa banana maçã dele aqui, ó. Tem essa aqui que é 10, que é maiorzinha. E tem essa aqui de 8, ó. Que é menorzinho um pouquinho, ó. Maçã. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, pra todo gosto. Né? Todo bolso. Todo bolso, né? Todo bolso, né? Deus te abençoe, viu? É isso aí, pessoal. Vendo? Já que finaliza as bananas, tá? É, aqui finaliza as bananas, tá? E aqui nós vamos aqui pro finalzinho da feira, tá, pessoal? Isso. Olha, pessoal. Três pastelas, você vai pagar 20 reais, ó. Na boca da nossa amiga aqui, tá? Nesse dia de hoje. Isso. Aí nós vamos finalizar esse vídeo aqui, tá, pessoal? Ela tá terminando aqui, ó. A feira, tá? É, termina aqui, ó. O nome da rua aqui é a Rua Leandro, tá, pessoal? Feira Livre aqui do 65, tá, ó. Rua Leandro, tá vendo? Aí é que finaliza aqui, tá? E vamos deixar aqui esse vídeo aqui, tá? Nesse dia de hoje, tá, pessoal? Até o finalzinho da feira. Quero agradecer a cada um que vai assistir esse vídeo, nesse dia de hoje, tá? Que Deus me abençoe a vida de cada um nesse dia de hoje, tá? Um grande abraço a cada um inscrito no meu canal. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.